A resposta do Jumpe, que nem sequer estava a olhar para a bola. Capceamento! Que golaço de Richard Leissan! Que maravilha, jogador! Richard Leissan vai atacar esta bola no vertice da pequena área e a capcear com uma potência para o fundo da lisa de Onana. E a canarinha sempre vai para o intervalo a vencer graças ao golo de Richard Leissan entrado no decorrer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho